Olá Leão, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Para quem não me conhece, que é Patrícia do canal Bentarô, vou estar fazendo a previsão de vocês para o signo de Leão em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Portanto, esta é uma leitura intuitiva e atemporal, certo? Pegue somente o que for para você, o que não for, por favor, solte. Dito isso, eu vou estar também desenvolvendo atividades lá no meu Instagram, tá pessoal? Então, me segue lá, arroba Bentarô, certo? Vamos então, boa sorte. Excelente leitura para vocês. Signo de Leão. Vamos ver quais são as energias disponíveis para vocês. Leão. Lembrando que a gente está na Lua Nova, né? Tem muito... Nas outras previsões que eu fiz, para os outros signos, diárias e sagitário, estou sentindo uma energia de novos inícios para muitos, tá? Tem uma grande virada de chave aí a partir de meados de agosto. Sinto muito essa energia de novos inícios, recomeços, uma nova etapa, entende? Uma nova jornada? Vamos lá. Já virou aqui um monte, vamos aceitar. Gente, Rainha de Ouros, Rei de Espadas, Oito de Paus, E o Mundo. Eu disse, acabei de falar, ó boca de caçapas que eu tenho, acabei de falar, sinto uma energia de novos inícios aqui. Recomeços. Está muito forte nessas leituras. Em todas elas, praticamente, tá? Então, recebam aí e percebam os sinais. A partir de meados de agosto, depois do dia 20, tem muita coisa mudando aí na vida de muitos, tá? Muitas oportunidades chegando também na vida de vocês. E a gente tem um casal real na mesa. A gente tem energia de aquário, gêmeos e libra, e a gente tem uma rainha de ouros. É virgem, touro e capricórnio. Eu vou tirar mais uma. E vocês têm a carta da velocidade, dos acontecimentos rápidos e repentinos. Vamos entender mais do que se trata. O que mais? Para, Leão. Já virou? Já, né? Dois de Paus. Uma carta de planejamento. Vou tirar mais, porque eu quero entender isso aqui. O que o rei de espadas está fazendo aqui? O que o rei de espadas está fazendo aqui? Para, por favor. Para o signo de Leão. Rei de espadas. Obrigado. Seis de Ouros. Muitos vão receber algum tipo de indicação vindo desse rei de espadas aqui, tá? Um presente, uma oferta, um oferecimento. Vindo do rei de espadas, o rei da justiça. Uma pessoa muito justa. Um presente que será dado a vocês. Algo que vai trazer crescimento. Isso que será oferecido pelo rei de espadas é algo que vai crescer. O que a Rainha de Ouros está fazendo aqui na mesa? Por favor, tarou uma carta. Rainha de Ouros para o signo de Leão. Rainha de Ouros. Obrigada. Virou aqui. Vamos ver. Três de Paus. Percebam bem a carta. Vocês vão receber algo. Um oferecimento. Rainha de espadas no fundo do deck. Nove de Ouros. E a gente, o carro, o movimento. Algo será dado a vocês, Leão. Por merecimento. Vindo desse rei de espadas. É um presente muito bom, tá? Que deverá ser aceito. O que mais? O que o mundo está fazendo aqui na jogada? O que o mundo está fazendo aqui? Tarou para o signo de Leão. Pagem de copas. Uma oferta. Para muitos aqui, pode significar, se a gente estiver falando de algo romântico, sentimental, A gente tem uma energia muito bacana aqui, tá? Tem alguém oferecendo amor. Ou pelo menos tentando uma reaproximação, tá? Que a gente tem a carta do mundo e o mundo da volta. No fundo do deck, a gente tem um ar de copas e o Eremita. Olha só. Dez de Ouros. Tem uma situação aqui, em particular, Leão. Que envolve esse rei de espadas com a rainha de Ouros. E é alguém retornando para a vida de vocês. Essa pessoa quer retornar e oferecer uma estabilidade aqui familiar, tá? Essa energia quer construir uma família com vocês. Bases sólidas. Pode significar uma pessoa um pouco mais velha. acima dos 35 anos, ok? Tanto o rei de espadas, quanto a rainha de Ouros. Uma pessoa bem mais madura aqui. E sábio, e sábio. O que mais? Obrigada. Temperança, algo equilíbrio. Aqui a gente tem energia de Sagitário. Vai ser um oferecimento muito justo e equilibrado. Essa energia não é uma energia imatura sentimentalmente, emocionalmente. Muito pelo contrário. Uma energia bastante está com os seus sentimentos bem alinhados aqui. Talvez essa energia passou pelo processo da solitude, tá? Passou pelo processo da solitude e agora consegue enxergar e ver com clareza o que é estável na sua vida e o que não é. vou tirar com com o Hideaways. Vamos ver o que ele tem a dizer também sobre essa leitura. mas tem um retorno. Tem um retorno. de uma pessoa. O que mais? O signo de leão. O que mais? Por favor. Obrigada. O julgamento. A decisão. Tem alguém retornando sim, tá, leão? Aqui a gente tem energia de escorpião. A gente tem escorpião, a gente tem Sagitário, a gente tem elemento ar, gêmeos, libra e aquário, forte gêmeos também e tem uma rainha de ouros aqui. Punto do Dedeck, um dois de copas. A união. Tem alguém retornando. O que mais? Oito de espadas. Eu sinto aqui com o retorno dessa pessoa. Ou são vocês ou é a outra energia. Estava muito na defensiva. Porém, agora vai desarmar. É aquela carta que fala assim, ok, você venceu. Você venceu. Não quero mais brigar. Não quero mais defender. Não quero. Se é uma situação que alguém estava meio que armado na defensiva em relação a esse recomeço, mesmo fechando os olhos para isso, essa pessoa vai afrouxar as rédeas, tá? O que mais para ler? Essa pessoa vai se render. Vai se render. Ó, cinco cinco de espadas. Essa pessoa vai se render. e a felicidade plena. Dez de copas. Essa pessoa vai se render. Eu falei. Dez de ouros no fundo do deck. Três de paus. Um novo início. início. Tem um novo início aqui, sim. Eu vou ler uma mensagem com o livrinho vermelho. É do Lorival Lopes. Se chama Ânimo. Referente a essa leitura. Uma mensagem para o signo de leão. Liberdade é a mensagem que eu vou ler para vocês hoje. Hoje, toma fôlego e dizem com convicção. Vou dar um grito de liberdade e desfazer-me de tudo o que me impede de chegar a Deus e a mim mesmo. Vou abrir o meu coração para o sol da alegria e da esperança, arrumar o que for preciso, plantar sementes boas, preparar o futuro e ver os outros como iguais a mim. Não me contentarei com a vitória do mal e da ilusão ou com a fraqueza das minhas forças. Fadei assim, não percas a oportunidade de arrebentar cadeias negativas e de olhar para a frente com destemor. Deus te dá quando ages. A porta da felicidade se abre com a chave da crença no bem. É isso que eu tenho para vocês. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Dito isso, uma excelente semana e até semana que vem. Um beijo.